Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar para vocês o tanto de adubo que a gente tirou de dentro desse quadrado aqui para começar a fazer mais. A gente já começou a cortar as gramas tudo e já vamos começar a colocar aqui. Ó gente, esse morro desse tamanho aqui. Tudo isso aqui saiu um adubo bem bonito e agora aqui a gente já está começando a colocar mais. Aqui a gente bota tudo. Isso aqui vira aquele adubo ali. Essa semana já vou encher os pneus e o que sobrar eu vou botar nesse canteiro. Esse aqui está vazio. Quando estiver cheio aqui eu vou fazer outro vídeo para vocês mostrar que a gente está cortando toda a grama. Agora tem que cortar tudo e colocar ali dentro. Beijo e fica todos com Deus.